E fala galera, Daniel aqui de CTV Games, vem comigo porque hoje a gente vai ver a nossa temporada sensacional aí, carro novo, essa Lamborghini STO tá incrível, se você não viu o nosso vídeo review desse carro, vou deixar aqui no card pra você dar uma olhada, mas assim, nós vamos falar aqui como você vai fazer mais de 8 milhões, essa temporada já veio um pouco baixa aí tá, se você não sabe o porquê, tem o vídeo anterior que eu já falei dos carros que estão caindo de preço, basicamente o pessoal já começou a anunciar, então se você não viu esse vídeo é interessante, é importante que você veja, pra que você não perca também essa dica, beleza? Mas então pra essa temporada aí, mais ou menos aí uns 10 milhões a gente consegue fazer, com as dicas aí você consegue fazer muito mais, só que não somente nessa semana, tá? Vai estender um pouquinho, mas você consegue, fica atento aí pra você não perder nenhuma dica e também o nosso bônus, beleza? Vai ter vídeo aí também no canal falando sobre o nosso leilão, tá? Posteriormente aí esse vídeo vai sair um vídeo falando exatamente o porquê que os carros não estão valorizando, a gente vai conversar um pouco sobre isso, beleza? Mas o assunto de hoje é as novidades dessa temporada, então bora focar aí, bora lá! Bom, já quero falar pra você, se você for novo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, manda aquele salve aqui nos comentários e vamos pra esse conteúdo! Bom, então pra gente começar aqui, primeiramente a gente vai falar da nossa série, nós teremos dois carros muito legais e provavelmente ali na série de outono, se você concluir tudo, você já vai pegar a Ferrari 599XX, Carro muito raro, que hoje não está tão raro assim, no leilão tem aparecido bastante esse carro e ele já caiu muito de preço, tá? Tá ali em torno de 8, 9 milhões, mas a ideia é que provavelmente até o final dessa série ela caia um pouco mais. Minha sugestão, que vocês façam Snipe, comprem esse carro agora, tá? Comprem algumas unidades dele quando ele abaixar mais de preço e aí sim você vai revender quando ele subir novamente. Pode ter certeza que vai ser um carro que vai se tornar raro novamente, beleza? Bom, seguindo então aqui pra nossa temporada de verão, nós teremos a nossa incrível Lamborghini Huracan STO. Sensacional, carro muito bom mesmo, se você não viu o review desse carro que a gente fez aqui no canal, o vídeo vai estar aí no card. Cara, sensacional, vale muito a pena vocês concluírem pra pegar esse carro. Minha sugestão, faça Snipe agora pra esse carro. Você pode ter certeza que dentro de algumas semanas esse carro se tornará muito raro e as pessoas vão pagar 20 milhões por ele. Então, tenta achar ele o mais rápido possível, tenta conseguir várias unidades. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre Snipe. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele também aqui no card pra você ver 5 dicas pra melhorar o seu tempo no Snipe. Eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar demais. Pega esse carro, compra algumas unidades, guarda ele pra você revender quando ele chegar a 20 milhões, beleza? Bom, seguindo aqui a nossa ordem, nós iremos ter essa KTM X-Bow GT4. Esse carro aqui caiu bastante de preço, ele estava em torno de 16, oscilando pra 20 milhões, mas ele já está 6 milhões e uns quebrados. Cara, caiu muito porque o pessoal já começou a anunciar. Minha sugestão pra você, faça Snipe com esse carro agora, beleza? Ele vai cair de preço até quinta-feira, provavelmente, ele vai estar ali em torno de 1 a 2 milhões. Se ele cair mais de preço, eu vou avisando vocês. E compra esse carro. Pode ter certeza que também vai ser outro carro que vai se tornar raro e depois vai ter muita gente procurando ele. É um carro muito bom pras corridas, então a pessoa acaba procurando bastante por ele, beleza? Bom, seguindo aqui a gente vai ter o nosso Forzatom. Eu sempre falo pra vocês fazerem o Forzatom, porque normalmente vem carros mais ou menos. Mas algumas vezes vem carros muito bons aqui no Forzatom. Pra essa semana nós temos esses dois carros. O primeiro é o Lotus Elise GT1 1997. Carro legal, esse carro aqui é muito bom pra mim na classe A. Ele fica sensacional e vale a pena você pegar. Por 600 pontos eu acho que tá um pouco caro. Mas seguindo o preço de leilão, esse carro tá mais ou menos ali 1 milhão e meio. Então acho que pode ser que vale a pena, beleza? O Audi R8 V10 Plus também é um carro assim muito legal. Gosto bastante na classe S1. Só que pra mim aqui ele tá barato. Então acho que compensa você pegar ele por 200 pontos. Caso você não tenha dinheiro pra pegar ele no leilão, beleza? Bom, a Arcade do Horizon, 3 pontos de temporada. A prova da semana a gente vai ter esse carro comum, que é um Lancer GSR99. Carro legal, mas bem comum. Seguindo aqui a gente vai ter essa Porsche 911 1982. Essa Porsche é bem clássica. Se você não tem, serve pra você completar sua garagem. Mas ela também é bem baratinha. Então acho que dá pra você comprar no leilão, caso você não queira pegar aqui. Seguindo aqui a gente vai ter Super Sorteios. Eu sempre falo pra vocês, façam Super Sorteios. Porque de repente você ganha algum carro top lá. Ou também uma grana. Falando nisso, tem um vídeo aqui também no canal Top, falando sobre Super Sorteios. Que vale muito a pena você assistir. Vê aqui no card depois. Seguindo aqui a gente vai ter essa Porsche 911 2019. Essa Porsche é muito linda. Eu gosto bastante dela. Acho ela incrível. Na classe S1 ela fica perfeita. Vale muito a pena você adquirir esse carro. Continuando aqui a gente vai ter essa BMW M5 2012. Carro mais ou menos comum aí. Mas é um carro legal. Normalmente na classe B ou A, se não me engano. Ele fica muito legal aí. Vale a pena você testar. Desafio do Tesouro. E a nossa foto da semana. Ambos já estão concluídos aí no canal. Se você não viu, também vai ficar aqui no card esse vídeo, tá? Pra você dar uma olhada lá e concluir também. Passeio do Horizon. A gente vai estar ganhando aqui esse carro que é muito top. Que é o Dodge Viper 2013. Carro muito legal aí. Vale a pena você testar também. Bom, seguindo aqui a gente já deu a volta ali com a Lamborghini. Agora falta só a volta da Porsche. Depois eu vou fazer aqui a volta da Porsche aqui. Mas cada um você vai ganhar dois pontos, tá? De temporada. Fala que é quatro ali, mas na verdade é dois pontos. E aí seguindo a gente vai ter também aqui Super Sorteio, né? Pra quem tem as duas DLCs. Vai ganhar dois Super Sorteios a mais aí. E por último a Lamborghini Huracan Performante. Eu não falei da roupa ali, mas você vai ganhar uma roupa ali também, beleza? Lamborghini Huracan Performante. Muito linda, muito top. Esse carro aí sensacional. Pra quem tem a Hot Wheels. Vai ganhar a primeira vez um prêmio muito legal aqui, beleza? Bom, seguindo aqui então pra nossa dica bônus aí. A gente vai estar falando de três carros que estão subindo de preço, tá? São carros assim que eu vou explicar no próximo vídeo, né? Mais detalhadamente. O porquê que tá demorando pra subir de preço. Mas eles estão subindo de preço. Fica de olho aí, tá? Primeiro carro que a gente vai falar e tal design zerou nesse carro. Ele está subindo de preço já, beleza? Apesar dele tá oscilando ali entre um e dois. Ele não tá passando disso. Mas ele vai tá subindo mais de preço. Fique atento aí. Nosso segundo carro aí, Lamborghini J. Ela não caiu tanto de preço quanto a gente pensou que ela iria cair. Mas pode ter certeza que daqui a pouco esse carro vai sumir. E ele vai subir de preço voltando a 20 milhões. E por último pra fechar é o nosso Nissan Sentra. Esse carro aqui também já caiu bastante de preço. E ele já voltou a subir, né? Ele tinha caído ali, ele tava em torno de 2, 3 milhões. Ele já está a 10 milhões. Então ele está subindo de preço. Fique atento com esse carro aí, beleza? Bom, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal pra que você não perca as próximas dicas e vídeos. É nóis. Tamo junto. Deixa o like pra fortalecer. E eu fui.